Hoje é nosso casamento Mas que lindo momento Onde eu prometo estar Sempre do seu lado Na saúde e doença Eu vou estar lá Vou te dar tudo o que eu puder E te levar à lua Me sinto com poder Hoje eu prometo te dar Tudo de mim Vou ficar aqui até o fim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Bilu e Anga Bilu e Anga Bilu e Anga É nosso casamento Amor É nosso casamento Amor Nosso casamento Casamento Vamos fazer Tudo o que é pra gente nunca se ferir Se acontecer Algo de mau amor Vamos nos ouvir Eu não consigo prever Eu não consigo prever O nosso amanhã Mas tenho a certeza Tu pra sempre Eu vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Amor Com a tua morte Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Bello Yang Bello Yang Bello Yang É nosso casamento, amor É nosso casamento, amor Nosso casamento, casamento, casamento Tu és minha mulher É nosso casamento, santo a mim Se eu pudesse levar você Ao paraíso, levar você Juro eu faria, eu faria Juro eu faria É nosso casamento, amor Nosso casamento, amor Nosso casamento, sempre vou te amar, amor Sempre vou te amar, amor Tchau Tchau